Agora vamos para a Igreja Batista da Bahia, em Salvador. Essa igreja foi considerada por muito tempo a primeira igreja batista brasileira, mas depois a CBB reconheceu que ela é a terceira e não a primeira. A primeira é Santa Bárbara, a segunda é a da Estação e a terceira é esta organizada na Bahia, em Salvador, em 1882, no dia 15 de outubro de 1882. Essa igreja teve como membros fundadores o casal de missionários William Buck Bagby e a sua esposa Annie Luther Bagby. Também o casal de missionários Zachary Taylor e Kate Taylor e ainda o pastor e ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Então, esses missionários americanos que estavam no Brasil, eles saem de Santa Bárbara, São Paulo, e com o intuito de organizar uma igreja batista no Brasil e em outra região, porque não achavam que a região de Santa Bárbara fosse, estrategicamente, a melhor para se propagar o trabalho batista pelo país. Então, eles olham para a Bahia. Bahia também tinha sido um ponto onde muitos imigrantes americanos tinham ido. Não era só o Rio de Janeiro, não era só São Paulo, mas haviam muitos imigrantes na Bahia e eles aproveitaram e organizaram, no dia 15 de outubro, essa igreja na Bahia. Agora veja, gente, uma igreja organizada com cinco pessoas, dois missionários, aliás, quatro missionários americanos e um pastor batista brasileiro. Três pastores e suas esposas, duas esposas, organizaram essa primeira igreja batista da Bahia. Então, se percebe que é algo bem diferente do que se acontece hoje. Não havia, nesse momento, uma preocupação com alto sustento, alto governo, como as igrejas batistas hoje, na Convenção Batista Brasileira, são sugeridas a iniciar desta forma. São igrejas missionárias, são igrejas que estão iniciando um trabalho dois séculos atrás, praticamente dois séculos atrás, então tem um começo bem diferente. O primeiro pastor dessa igreja foi o missionário William Buck Bagby. O William Bagby, nós temos que sempre agradecer a Deus pela vida desse homem, desse missionário, com sua esposa, não apenas ele, mas outros tantos também. Mas o Bagby, ele tem uma história no Brasil extraordinária. Ele viveu muito no Brasil, muitos anos no Brasil, e o trabalho dele foi um trabalho de abrir igrejas, de organizar trabalhos. Ele e sua esposa eram pastores itinerantes. Inclusive, numa das cartas que ele escreve à junta de Richmond, ele diz exatamente isso, que o seu trabalho não era passar muito tempo numa igreja, mas organizar uma igreja, deixar alguém ali pastoreando e já partir para um trabalho diferente, organizar um outro trabalho. Então, uma visão missionária bem forte, itinerante, aqui do pastor William Buck Bagby. E na Bahia, quais documentos confeccionais aquela igreja adotou? Bom, na Bahia, gente, nós temos a documentação para constatar e comprovar. Na Bahia, a igreja foi fundada sob a Confissão de Fé de New Hampshire. Nós achamos que as duas primeiras igrejas também foram fundadas sobre esse documento. Mas a da Bahia é com toda a certeza, pois os documentos existem e são passivos de consulta. Então, as cartas do próprio Bagby, escrevendo para a junta de Richmond, também confirmam isso. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção aqui para o rastro confeccional. Então, observe que a chegada dos batistas no Brasil, desde Santa Bárbara do Oeste, em 1871, quando a igreja foi fundada, o grupo chegou em 65, 66, fundaram uma igreja em 71, 1871. Mas, desde aquele momento, desde a primeira igreja, a segunda igreja, agora a terceira igreja batista no Brasil, todas são fundadas sob a Confissão de Fé Calvinista, ou a Confissão de Fé de New Hampshire. É importante, porque esta ligação histórica e teológica precisa ser lembrada, precisa ser afirmada, porque as pessoas parecem que a ojeriza hoje, no meio batista, contra os calvinistas é tão grande, que parece que tudo que foi feito aqui no passado foi feito de uma outra forma. A ignorância de muitos pastores batistas sobre suas raízes históricas, raízes teológicas, também é de espantar qualquer estudioso, pois a evidência é claríssima em mostrar que os batistas têm origem calvinista, não apenas na Inglaterra, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil, o nosso começo, os nossos laços iniciais de fé são com a teologia calvinista, que os batistas do sul trouxeram. E assim a igreja batista no Brasil se espalhou, numa teologia puramente calvinista, numa teologia puritana em muitos pontos, mas puramente calvinista. As circunstâncias em que essa igreja nasceu também são bem interessantes. Ora, uma igreja que nasce com um pastor e sua esposa, missionários, outro pastor e sua esposa, missionários, e outro pastor que era padre, mas agora era pastor batista, ela só pode ser algo extraordinário. Então aquela igreja tinha dois cultos a cada domingo, um culto de manhã, padrão norte-americano adotado aqui no Brasil, cultua-se Deus de manhã e cultua-se Deus à noite, um culto de manhã e um culto à noite. Então esse mesmo padrão foi trazido para o país. De manhã pregava o pastor da igreja. Aqui no Brasil o culto principal, digamos assim, é o culto que acontece à noite. Mas nos Estados Unidos o culto principal acontece de manhã. À noite também tem culto, mas é um culto, não é o maior da igreja. Geralmente as pessoas frequentam mais o culto matutino do que o culto noturno. No Brasil é o inverso. As pessoas frequentam mais o culto noturno e menos o matutino. Mas o padrão americano adotado no Brasil, de manhã pregava o pastor Bagbae, e à noite pregava o ex-padre, o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Então, à noite, o reis Pereira diz que a frequência dos cultos à noite, lá na Bahia, era bem maior do que a frequência do culto de manhã. Talvez por isso esse seja um rastro, uma marca característica do povo brasileiro, frequentava a noite mais do que o período de dia, e à noite eles ouviam o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque pregava em português. O outro missionário e pastor que estava lá, o Zachary Paylo, ele ainda não conseguia falar o português de maneira muito fluente, ele se enganchava ainda no nosso idioma. Então, ele ficava na portaria da igreja, do prédio alugado, distribuindo folhetos e também recebendo, recepcionando as pessoas. Já que ele não se expressava bem, ele podia fazer isso com um aperto de mão, um tapinha, um abraço, um sorriso. Então, ele começou ficando ali devido à inabilidade com o nosso idioma, com a língua. Ele ficava na porta da igreja e cumprimentava as pessoas que iam chegando, que iam deixando ali o culto. E aí E aí E aí E aí E aí